e tamo junto pessoal ligado no agronócio e hoje eu tô aqui ó com galã de hollywood ailton spielberg e aí ailton bom dia queridão hoje tá só na limpeza de canteiro aí tinha limpeza de canteiro sua aqui é não tem muita paciência com a enxadinha não né aqui ó enxadinha dele tá aqui ó enxadinha de rosa eu tenho para vender em pessoal quem se interessar pode chamar aí tem o nosso contato na descrição chama que dá negócio ailton e você prefere na mão tô vendo primeira coisa né bom dia obrigado por me receber aqui na sua horta você começou a limpar esse escanteiro aqui quando ontem tem quanto tempo de plantar tem ideia acho que tem umas duas semaninhas umas duas semaninhas já né aqui tô vendo tem bastante é uma face crespa em crespa crespa roxa ali tem americano e lá no fundo escarola é isso é uma boa o canteiro do ailton tá um pouquinho né não tá tão grande o mato mas tem bastante mata tá vendo hoje não é nem oito horas da manhã não a relva que fica bem mato molhado fica aqui hoje das cruzes é bom para bater roça além da terra boa a relva deixa lá úmida né beleza aí eu tô tô vendo aqui da última vez que eu vim aqui tinha uma couve-flor ali tinha bastante coisa aqui não para né tirar tudo tira tudo né betinho a milhão é beleza aí eu vou dar uma volta aqui pela roça deixar você trabalhar um pouquinho daqui a pouco eu volto aqui hoje não conversar mais tá bom beleza e de resto tudo tudo bem tudo certo na vida certo vamos embora que a alfacinha roxa a americana escarola ali no fundo que eu falei tá aí um deles aqui são três tá aí um é isso mesmo aí três tá aí um três tá aí um aqui enorme a roça bonita aqui o alfacinho com o mato e aqui sem o mato ó que bonito em a roça limpinha é outra coisa rapaz e aqui tô vendo a crespinha adubada adubou canteiro por canteiro aqui ó e pk tem a cara do 2515 é sempre assim ó limpou o canteirinho aduba pode regar passa uma semana você vai vir como vai ver como ela vem que vem forte que daqui até a alface roxa no risco lá no fundo é tudo crespo aqui para frente tô vendo um coentro aqui que é as canteirinho de coentro mais ali no fundo alface americana alface lisa e alface roxa tacada aqui por um quero quero mas que danado tá no ninho ali aqui ó americana tá fechando e aqui alface lisa ele tá colhendo americana fechando tem um seguidor meu que eu tô tentando achar ele aqui no meu whatsapp que eu tava batendo um papo com ele agora não me lembro se foi pelo whatsapp ou se foi pelo facebook que eu converso com muita gente né então acaba mensagem fica pra baixo tenta e tentei procurar mensagem não consegui mas é o seguinte que que ele tá sofrendo a alface americana dele tá fechando e tá dando uma lagartinha dentro então ela fecha com a lagarta dentro e aí come o alface dele amarela morre o pé perdeu um monte de alface assim fui pra roça semana passada conversei com o pessoal lá eles me passaram um um veneno que eles passam no alface americana pra combater essa lagarta mas tem que jogar na hora que ele tá fechando assim ó na hora que ele tá fechando assim você joga é o sabre eu tirei até uma foto pra mostrar pra ele só que eu não tô encontrando o contato dele aqui no meu celular quem for aí tá aqui a dica ó eu uso um sabre desse dependendo de como tá a sua roça você coloca aí de 40 a 50 ml 20 litros d'água se tiver pouca coisa pode colocar aí 30 ml para 20 litros d'água tá bom tá aí dado o recado para você que é meu seguidor que tá tendo problema com alface americana aqui ó quando tá fechando assim tem que ficar de olho porque a lagartinha vem pôs aqui dentro bota o ovinho sai fora na hora que fechar o ovinho já tá lá dentro a lagarta ela já tá lá e aí seu alface não consegue vingar vamos continuar girando aqui pela horta aqui é o fácil dele crespo ó tá no ponto de colher já aí o taião que o aí outro tá trabalhando é isso aqui do lado já tem terra pra fazer lá atrás já tem mudas plantado aqui atrás de nós o tanque dele ó tá cheio em água aqui é abundância ali umas mudinhas pequenas plantadas e aqui a terra pronta pra plantar aqui tem uma parte grande que ele planta couve-flor tá fechando a cabecinha tá vendo essa tá fechando aqui já tem a uma cabecinha fechada ó bastante ele costuma plantar bastante couve-flor aqui ó fechando a cabecinha da couve-flor ela tá lá embaixo tá vendo a plantinha ela tá ali bonita ó umas maiorzinha outras menorzinha mas tá aqui fica o registro aqui ó de uns canteirinhos de couve-flor encostado na couve-flor tem o repolho aqui ó fechando igual couve-flor né uns maiores outros menores mas tem tudo na mesma época ó vai até lá no fundão o tamanho desse aqui ó e aqui do lado registrando aqui o brócolis ninja olha aí o ninja cabeção oura esse aqui tá tá colhendo já ó canteirão até lá no fundo de brócolis ninja não é muito comum mas nessa época do ano pessoal costuma plantar brócolis ninja e couve-flor boa mais um registro para nós pessoal ó que beleza aí tu deu uma volta ali pela horta parabéns hein meu bastante coisa né aí o que que vocês têm colhendo na horta de vocês hoje o repolho a couve-flor a cego bloco ninja bloco ninja tá colhendo também o couve-flor eu faço ah legal hoje tem coisa para plantar não não só cuidar dos canteirinho mesmo aham maravilha aí outro vou deixar você trabalhar tranquilo aí ó o tempinho que eu fui lá e tu já tá limpou um canteiro tá rápido né se quero quero ali tão bravo por quê? sei lá eu vive bravo né? dos ovos né? ah é mas quero quero é uma raça brava rapaz você passa perto dos bichos bichos bem dando os rasantes para cima de você Ailton obrigado por me receber aqui bom trabalho para você aí tamo junto qualquer coisa só chamar nós no whatsapp lá aham tá bom? abraço para você Ailton e para vocês aí fica o nosso convite sigam nossas redes sociais arroba o agronosso tamo no instagram tamo no facebook tamo no twitter instagram tá legal hein dá uma visitada na nossa página lá tá bom instagram.com barra o agronosso vem com nós agora vai né chadinha é vamos lá é 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